DJ 7W O brabo, o brabo da putaria É o Lewton Daryl 11, o bruxo de Itacoa Esse plasso plasso me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Plasso 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 Ai meu Deus, o que eu faço? Ela é planetária, mas se tá ligada é necessário Esse plasso plasso me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Plasso 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 Ai meu Deus, o que eu faço? Ela é planetária, mas se tá ligada é necessário Ela é planetária, mas se tá ligada é necessário DJ 7W O brabo, o brabo da putaria É o Lewton Daryl 11, o bruxo de Itacoa É o mesmo que eu faço?